Filho, o que eu estou neste exato momento aguardando o último episódio não é brincadeira E tem uma semana ainda pela frente, meu Deus Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom Com você que tá assistindo, então tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio No caso, o penúltimo sim de WandaVision, o episódio 8 Que mais uma vez, na minha opinião, podemos dizer que é o melhor episódio Porque vai um episódio melhor do que o outro aí na loucura Esse foi o episódio que escolheram pra explicar tudo Sobre o surgimento da Wanda, sobre o surgimento lá do Rex, né, do Domo lá E muitas outras coisas Sem enrolar, quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer rumo a um milhão de inscritos E pra galera que é fã de The Walking Dead aqui no canal Quero falar rapidamente que na segunda-feira, às 8 horas da noite, vai ter live aqui Comentando sobre o episódio Mas vamos voltar pro vídeo Sim, eu já tinha falado aqui no canal que um dos episódios anteriores Era o mais explicativo da série Só que esse, de cara, já passou a ser o mais explicativo Porque ele explica a própria série Como primeiro ponto, eu preciso dizer que a série de TV lá Que a Wanda criou, a fictícia Ela acabou mesmo, não tá passando mais lá dentro da série E agora a gente já tem um total foco no padrão Marvel explicando tudo E de cara já temos uma abertura voltando no passado que nem é da Wanda Mas sim da Agatha Harkness É mostrado que ela era uma bruxa realmente E que ela seria sacrificada lá no famoso julgamento do Salem Lá pelo clã, a comunidade das bruxas E a gente consegue ver o quão poderosa é a Agatha O quão os poderes dela conseguiram salvar ela daquele julgamento Ela conseguiu, com o poder, engolir os poderes das outras bruxas ali em volta E acabou sobrevivendo, muito provavelmente também absorvendo os outros poderes E ficando mais forte a partir disso E é aí que voltamos pro presente diretamente onde o episódio 7 parou Que é na conversa ali entre a Wanda e a Agatha lá no porão da casa Como primeiro ponto, a gente consegue ver que os poderes da Wanda não são eficazes ali dentro E assim, dá pra ressaltar que a Wanda não tem consciência do que tá acontecendo ali E desde o final do episódio 7, ela também não tem consciência da Agatha Então, aquela teoria muito louca de que a Agatha chegou propondo pra ela o negócio antes Já começa a cair por terra e é o que o episódio explica mais pra frente E assim, neste momento, na conversa entre as duas inicial ali Temos várias revelações que dá pra gente sair pescando A primeira delas é que a Agatha tem um interesse muito semelhante com o dos quadrinhos Que é de despertar os reais poderes da Wanda Nas palavras dela, fazer com que ela revelasse a sua verdadeira forma Bem mais poderosa do que tudo que a gente viu E assim, uma outra revelação também é sobre o Pietro, né? A Agatha diz ali diretamente que foi algo que ela criou mesmo Ela fez o Pietro feito Porque ela mesma revela que o corpo original dele tava em outro continente Não tinha como ela pegar E justamente por causa disso, eu creio que ela deve ter pego sim O corpo do Mercúrio dos X-Men Aquele ali não é fake Não colocaram o Ivan Peters lá só pra poder atuar em alguém fake Não vão desperdiçar isso, eu acho Até porque pelo final do episódio deu pra entender que a capacidade de poderes da Wanda Pode criar pessoas Mas a capacidade de poderes da Agatha, não Então a Agatha tem que ter pego alguém real e colocado lá dentro E aí é claro, dessa conversa também a gente pode tirar mais dos poderes da Agatha Ela revela dois pontos muito interessantes Que é o poder do controle da mente E também a transmutação Que é trocar o corpo, né? A aparência corporal de um ser vivo Como ela faz lá, ela transforma, acho que uma libélula, uma mosca, um negócio assim Não passa Mas é aí que até esse momento a gente fica entendendo Tá? Ela sabe de tudo Mas vamos à explicação sobre o Westville E a gente vê que ela não tem uma explicação sobre o Westville E a Wanda também não tem uma explicação sobre o Westville E justamente por isso, o episódio nos leva ao passado No caso, a própria Agatha nos leva ao passado Pra tanto ela quanto a Wanda entenderem tudo que aconteceu Mas é aí que tem um ponto O episódio explica tudo sobre a Wanda Mas eu achei que ia explicar como a Agatha chegou até a Wanda E não explicou Pode ser que dê uma sugestão e tudo mais Mas não mostrou como que ela entrou em contato com ela Como que ela percebeu ela E é aí que o passado vai extremamente a fundo, né? A gente chega na infância da Wanda Lá no início de tudo E antes de eu falar do que esse passado já revela Eu preciso ressaltar a brilhante atuação da atriz da Agatha ali E a interação das duas com o passado É uma sensação muito boa que prende no episódio E é claro que voltando na infância da Wanda A gente já tem a primeira explicação Que é o porquê da série ser sitcom Por que a realidade que a Wanda criou era um sitcom E a resposta é porque ela era viciada em sitcom Quando ela vivia ali em Sokovia Com a família totalmente feliz, muito linda E por incrível que pareça A série que ela vê lá na televisão com outros atores Foi exatamente a mesma reprodução que ela fez na série dela Mas é aí que tudo que a gente já sabia acontece Só que agora vemos em imagens, né? O lar dela é atacado com mísseis Stark Né? Das indústrias Stark O que explica bem a revolta deles lá em Era de Ultron A gente já sabia, mas vemos em detalhes A agonia dos dois personagens De ter que passar dois dias Encarando um míssel ali do Stark Que ficou piscando, piscando E eles não sabiam se explodir ou se não ia, filho Pensa o desespero disso Só que aí, nesse momento, se você prestou atenção O episódio sugere que a Wanda já tinha poderes de nascença Exatamente A gente vê mais disso no momento que ela tá lá na Hydra Sendo usada como cobaia E ela tem o contato com a joia da mente Que, inclusive, tava no cetro lá do Loki Tipo, a cena ali dá a entender que a Wanda já tinha poderes dentro dela Só que esses poderes foram muito mais maximizados Com esse contato que ela teve lá na Hydra E se você não percebeu essa questão dela ter poderes antes deste contato Gera uma grande dúvida pra gente Porque temos um grande tipo de ser humano Que é apresentado no universo Marvel Que são os mutantes São esses tipos de seres humanos que já nascem com os poderes Tem alguns outros lá vertentes Mas esses são os mais prováveis Será que a Wanda, então, é realmente mutante? E este é o ponto que a série quer mostrar pra gente A intersecção com os X-Men? Fica a grande dúvida e depois a gente vai falar mais sobre isso Seguindo o episódio, temos o momento da Wanda na época dos Vingadores Sofrendo por causa da morte do Pietro E é aí que chegamos num passado mais próximo Explicando logo após ali do Vingadores Ultimato Que é o momento exato que a Wanda chegou ali na Sword Que ela sabia que o corpo do Visão tava lá E o objetivo dela com aquilo tudo era pegar esse corpo Porque ela queria um funeral E naquela cena, eu imaginei que simplesmente ia mostrar ela pegando e levando Só que quebra a expectativa já Primeiro porque simplesmente o corpo não tá lá de boa, ela pega e leva Ela tem um impacto muito grande ao ver o corpo completamente desmontado, cortado É uma cena muito pesada, meu querido A mulher vendo o cara que ela amou por muito tempo Agora ali todo despedaçado, passando por experiências, os pedaços do corpo solto E inclusive o Hayward negando devolver o corpo pra ela Que aí eu já olhei, ah, agora eu tenho razão Ela tá revoltada também, né? Mas é aí que tá a grande quebra de expectativa Ela não leva o corpo, ela decide simplesmente ir embora E essa questão já revela algo que muita gente pode não ter percebido ainda Que é o fato de que o Hayward está mentindo e muito E ele deve tá com planos aí por trás Porque recapitulando, no episódio 5 Quando o Hayward mostra pra Mônica que a Wanda entrou lá na base da Sword As câmeras mostram e tudo mais Ele fala que ela entrou e roubou o corpo levando pra Westview Mas na verdade isso não aconteceu E além disso tem toda uma maquiagem nas câmeras da cena lá naquele episódio Porque quando mostra ela descendo, quebrando o vidro Corta as imagens de cima No momento que o Hayward deixou, né? Ele falou pras pessoas deixarem ela Então isso tudo foi uma manipulação dele Que leva a gente a pensar coisas muito além Do tipo que ele pode ter provocado realmente que ela criasse toda aquela realidade Pra que assim, a partir disso, ou ela pudesse criar o Visão lá dentro E ele aproveitar disso Ou realmente ele utilizar dos poderes dela lá de dentro Pra fazer o Visão voltar à vida Com uma nova arma que ele quer reaproveitar Já já na cena pós-crédito eu vou falar um pouco mais disso Porque continuando a cena, a Wanda vai e sai lá da Sword Quando ela chega no carro, o que espera ela é uma cartinha Que até então eu olhei e falei assim Será que alguém deixou essa carta lá? Mas na cena seguinte dá pra entender que ela já tinha isso com ela Porque é a escritura do terreno em Westview Que ela e o Visão viveriam Seria meio que o plano deles pra envelhecimento naquele local E aí que a gente chega naquele momento em que temos o grande sofrimento dela Um momento de comoção e tudo mais Que a série faz a gente entender Que é por isso que ela criou todo o Hex, né? Explodiu ali nos poderes Criou toda a série dela naquela loucura Mas por incrível que pareça Ela criou o Visão do nada A nossa teoria desde o início era de que era o corpo do Visão ali Mas nesse momento é revelado que ela tem o controle da magia do caos Por conseguir criar seres Mas assim, antes da gente falar da cena final Voltando ainda no momento que ela cria o Domo lá Eu não sei, eu fico muito na dúvida se me desceu realmente De que a Wanda só criou isso Não teve ninguém controlando a mente dela pra fazer isso Porque em vários momentos da série a Wanda diz que não sabia como que aquilo tinha sido criado E na cena dela criando tudo Dá pra ver que parece que ela tá consciente A única forma é alguém estar controlando ela então É realmente termos um vilão por trás que ainda não foi apresentado Mephisto, Pesadelo, sei lá quem Isso deve ser explicado depois mais claramente E é claro, vamos direto pra cena final do episódio Porque temos um momento bem pesado também Da Agatha ali no seu traje comum já De bruxa muito louca Utilizando os seus poderes pra segurar as crianças ali pelo pescoço E a gente fecha numa iminência de uma grande batalha Entre a Wanda e a Agatha Uma luta muito louca Mas é claro que tem um momento extremamente marcante Que é quando a Agatha percebe a Wanda como uma ameaça realmente Provavelmente percebe que ela é muito mais poderosa que ela Porque nos quadrinhos ela é mais poderosa E aí ela chama pela primeira vez no universo A Wanda de Feiticeira Escarlate Agora sim E é claro que eu já tô esperando o próximo episódio Aguardando a Wanda agora já na percepção de que aquilo tá tudo errado Ela se unindo com o Visão Como alguns trailers já tinham mostrado Pra defender o lar, vamos dizer assim Ver como é que tá o paradeiro do Pietro Agora a Mônica com poderes Como é que ela vai entrar no meio disso Porque ela nem foi citada no episódio Só que óbvio Eu não posso deixar de citar também Dos incríveis pós-créditos Exatamente Temos de cara pra gente a revelação do Visão Branco A revelação de que porque a Wanda não quis levar o corpo do Visão O Hayward utilizou daquela tecnologia Montou-o de volta E a partir dos poderes que ela conseguiu da energia da Wanda Com o drone que tinha entrado Ele injeta no corpo e acorda o novo Visão ali de fora E é claro que a partir disso agora dá pra entender Concluir que o Hayward quer destruir a Wanda Este vai ser o objetivo dele no próximo episódio Colocando esta versão do Visão lá dentro E aí que surgem muito mais dúvidas Seria essa uma outra versão mais poderosa? Sim, eu acho que é o mesmo poder talvez Só que às vezes com uma capacidade humana menor Então ele tá muito mais robô androide ali Preparado pra destruir e atacar E uma outra dúvida que surge também Seria essa a oportunidade pro real retorno do Visão Pra agora ele ressuscitar no mundo real mesmo Justamente porque se você não percebeu Temos o Visão em consciência vivo lá dentro do Domo Se ele sai o corpo dele deixa de existir Então só vale ali dentro Mas temos o corpo do Visão agora lá fora E se de alguma forma juntar os dois Porque este Visão lá de fora com certeza vai entrar lá dentro Se tiver uma fusão, se tiver alguma coisa que passar a mente pro outro corpo O Visão pode sair e viver normal lá fora Eu não sei de nada que vai acontecer Eu sei é que este último episódio deve ser incrível Porque vai ter aparecimento do Doutor Estranho também Vai ter gigantescas revelações Eu quero saber a conclusão disso tudo Claro, coloca nos comentários a sua opinião Deve ter outras, várias referências Depois eu falo aqui no canal Quero pedir muito que você clique no like Me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer muito com isso aqui E se você quer ver mais vídeos sobre Wandavision É só clicar nos cards que vão aparecer E tem vários outros no canal No mais então, é isso aí Um abraço, fui!